Eu tenho membros no canal que em dois cartões ele paga 25 mil de alunidade. Em dois cartões. Você vai seguir essas pessoas? Então assim, você tem que entender até onde você pode chegar. Cuidado pra você não perceber que você tá tirando, 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 tirando e tá vazando o dinheiro da sua conta e você não percebe que você tá cometendo todos os erros possíveis em ter cartões ruins nas suas mãos, essa vasta quantidade de cartões fracos, sem benefícios e que tá levando você pra vida financeira debaixo das águas. Pra não falar outro nome aí. Beleza? Eu tava conversando com o Marcelo Cassini esses dias, o Marcelo falou assim pra mim. Leandro, eu nunca na minha vida fui pro SPC. Por que que o Marcelo Cassini, ele é uma das poucas pessoas que ainda não foi pro SPC? Porque ele tem uma estrutura financeira. Não que uma pessoa que não tenha estrutura financeira não vá pro SPC. No entanto, é menor o fluxo. Eu já fui pro SPC. Então, eu sei, como eu tô falando pra vocês, que a primeira coisa que a água bate na gente é deixar de pagar. Nós vamos para o SPC. Agora, se eu tenho uma estrutura forte, sólida, com dinheiro em caixa, se me acontece alguma coisa, eu não vou para o SPC. Porque eu me estruturei. Eu joguei lá na frente o que poderia acontecer comigo. E é isso que essas pessoas não entendem. Então, a gente tem um cartão de crédito. Às vezes, muitas vezes, ele é um cartão bonito, é um cartão bom, mas não é útil pra mim. Por exemplo, só pra você entender. Esse cartão aqui, eu peguei ele. Esse cartão aqui, eu peguei ele. Eu peguei. Esse cartão hoje, no primeiro mês, no primeiro ano, que eu peguei esse cartão americano, eu peguei esse cartão. O cartão americano, o cartão Marriott Bomboy Luxo. Eu queria ter ele pra mim. Falar pra vocês que eu não queria ter, eu queria. Queria ter continuado com ele e tal. Só que no primeiro ano, ele foi muito útil. No segundo ano, eu pagaria 2 pau e 500 de anuidade, e seria um cartão inútil pra mim. Porque eu não tenho perspectiva de ficar em hotel da Marriott para os próximos anos. Nesse ano que vai entrar agora, tal. Um ou outro, talvez, mas não muito, como foi esse ano. Então, por que que eu vou pagar 2 pau e 500 para um cartão que não é mais útil pra mim? E isso é a nossa vida. A gente, vai acontecer, vocês vão ver hoje eu falar desse cartão, que é maravilhoso, mas pode ser que daqui uns dias, eu falo pra você, ó, esse cartão já foi maravilhoso. Hoje não é mais. Eu, por exemplo, acho esse cartão fantástico. Ontem eu divulguei pra vocês passagens aéreas a 9 mil milhas. Eu emiti, rapidamente fui lá, pá, João Pessoa, aí vou eu, de graça. Mas pode ser que daqui uns dias esse cartão se torne tão difícil pra poder emitir passar de cortesia que acaba não sendo mais o melhor cartão do Brasil pra viagens. Ah, tudo bem que ainda por hoje, sim. Mas pode ser que lá na frente não, mas. Então, assim, o ciclo ele é dessa forma. Nós temos que entender que as coisas vão mudando. E nós temos que entender que o jogo, ele é diário. Educação financeira não é porque eu falei semana passada que hoje é um mês. Não. Ontem era uma taxa, hoje é outra. só pra vocês terem uma ideia, ninguém falava de spread de cartão de crédito alguns anos atrás. Se você falava com o gerente sobre spread, ninguém sabia. Hoje, você fala com o gerente, ele sabe qual é o spread do cartão de crédito. Tá? Então, tô falando isso pra vocês, pra que vocês entendam que nós temos hoje um fluxo de produtos que podem nos ajudar diariamente, mensalmente, anualmente, com educação financeira. Se você tem um cartão de crédito legal, que você acha que ele é interessante pra você e que ele te traz benefícios, show de bola. Se você tá certo disso, e isso acontece realmente, não tem problema algum. a ideia da live hoje é você fazer uma auto-reflexão pra ver se realmente você tem um cartão que atende aquilo que você busca. E é muito fácil você ver se vale a pena ou não o cartão de crédito. Quando você enxerga benefícios, igual eu tô falando pra vocês, eu tenho várias passagens emitidas, tudo com esse cartão de graça. Se você enxerga que realmente veio de graça pra você, que você teve benefícios usando o cartão de crédito e ele realmente pontua e ele dá pra você aquele desejo de você querer mais, é porque o cartão é bom. Hoje eu emiti duas passagens de graça. Duas de graça. Através do Componion Pest. Através do Diamante. Então, eu tenho comigo hoje, por exemplo, passagens gratuitas, vocês vão ver aqui, só pra vocês verem. eu emiti hoje Campinas, João Pessoa na Paraíba, duas passagens de graça. 17 mil milhas de graça. 17 mil milhas com de graça, vamos lá. 17 mil milhas pra quatro, pô, quatro mil milhas. Eu paguei quatro mil milhas pra ir, quatro mil milhas pra voltar. Quanto que custa milhas da Azul? 17 reais. 17 vezes quatro. 68 reais pra ir pra João Pessoa, 68 reais pra voltar de João Pessoa. 68 vezes dois, eu paguei 136 pra ir, 136 pra voltar. Mas é mentira, porque as milhas da Azul eu não comprei, eu ganhei através do programa de sidelidade do cartão, que eu ganhei 4,5%. E eu paguei taxa 77 reais. Então, essa passagem pra mim ida e volta custou 77 reais ida e volta. Foi só isso que eu paguei. Porque as milhas vieram de uma estratégia desse cartão. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês enxergam que o cartão te traz benefícios, vale super a pena. Agora, quando você usa um cartão, usa, usa, usa e não vem nada, o cartão não presta. Porque quando você enxerga um cartão de crédito que ele não traz nada pra você, ele não presta. Foi o que eu falei pra Folha. O cartão de crédito, ele é o quê? Ele é um programa de estratégia. Se você enxerga que o cartão de crédito, ele é estratégico, e você ganha benefício com ele, você está super certo de manter o cartão. Agora, quando você tem um cartão de crédito que ele só gasta, 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 gasta e gasta, e você não vê nada de volta, por que eu quero ter uma tranqueira dessa? é igual isso aqui, que fechou, não existe mais, quebrou, arrancaram todos os limites hoje da galera. Usava, usava, usava e não via nada de bom. Eu entrei no aplicativo hoje, desse cartão, que fechou, e fiquei vendo, cara, não tem nada, esse cartão não tem nada que me chamava pra mudar pra ser um cliente deles. eu era cliente, mas eu não usava o cartão pra poder falar eu sou fã de vocês. Não sou. E hoje você pega o cartão de crédito e você fala assim, eu sou fã desse cara, eu sou fã do América Express, sou fã do Gold Car, Green Car, de Platinum Car, sou Gold do Platinum da Azul, Infint da Azul, sou fã do C6 Bank do Inter, sou fã do Nubank, porque o Nubank me dá estratégia, o Nubank me dá benefícios, apesar que você pega umas pessoas que tem a cabeça, o cérebro tão pequeno que eles têm um cartão, o cartão não dá nada, fala que dá alguma coisa, mas cada um é cada um. Mas a ideia hoje, pessoal, era falar isso com vocês pra que vocês façam uma auto-reflexão que muitas pessoas estão com esses cartões aí na carteira pagando 2 mil de anuidade achando que estão abafando. Ai, fui aprovado, o Bradesco me aprovou, o Bradesco te aprovou porque ele quer anuidade, dois pau. Você não usa cartão? Quantos salários você usa por ano? Quantas transferências você faz com a Livela? E lembre-se, você não paga só 2 mil de anuidade, você paga 2 mil mais o plano. Lembre-se, hein? Lembre-se disso. Você não está fazendo contas corretas. Lembre-se que pra você ter livelo, pra valer a pena, você tem que pagar o clube. Lembre-se, você vai pagar por ano mais ou menos uns 500 pau. E se você quiser ganhar o bônus no Tudo Azul, você tem que ser cliente de Tudo Azul, que é mais 42 vezes 12, mais 500 pau. Você vai pagar 1.800 na América Express e mais 1.000 de clube. Você paga 2 pau e 800 e não percebe. Só que eu sei que você não tem só um cartão de crédito, você tem 2. e eu sei que você tem um Mastercard Black que você paga aqui mais 1.200 de anuidade. Você já foi pra 4 pau. E eu sei também que você tem um cartão do BRB que você paga mais milão. Só aqui, você já pagou 5.000 e você não percebe que isso aqui, dividido em 12, você está pagando 416 do seu salário e você não percebe por que você está se endividando. porque você está ouvindo coisa errada e está entendendo coisa errada. Eu tenho pessoas no canal que pagam 20.000 de anuidade. Eu tenho membros no canal que pagam 30 pau de anuidade. Você vai seguir essas pessoas? Eu tenho membros no canal que em 2 cartões ele paga 25.000 de anuidade. Em 2 cartões. Você vai seguir essas pessoas? Então assim, você tem que entender até onde você pode chegar. Cuidado pra você não perceber que você está tirando, 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 tirando e está vazando o dinheiro da sua conta e você não percebe que você está cometendo todos os erros possíveis em ter cartões ruins nas suas mãos. Essa vasta quantidade de cartões fracos, sem benefícios e que está levando você para a vida financeira debaixo das águas. para não falar outro nome aí. Beleza? E aí Música